Oi gente tudo bem com vocês vamos para mais uma vídeo aula aí mostrando para vocês um risco maravilhoso aí que todo mundo está amando pintar e que eu ainda não pintei aqui no canal mas não é bonequinha Cristina não é não deixa de ser uma bonequinha né mas vocês vão amar pintar também tá bom então ó eu vou virar aqui o meu celular para vocês estarem vendo quem é que eu vou estar pintando tá bom até já olha aí gente olha quem eu trouxe aqui para pintar para vocês quem é essa ratinha linda aqui quem é esta ratinha linda que está fazendo o maior sucesso aí pelo facebook aí eu falei nos grupos todo mundo ai falando para mim pinta ela pinta mini pinta pois então esse risco aqui gente é um risco que eu encontrei no pinterest tem muita gente pintando né e eu falei eu vou pintar também o pai como não também gosto dela ai eu amo essa ratinha gosto muito dela então eu vou estar pintando aqui para vocês tá bom eu já tirei o risco dela aqui ó no pano depois os riscos que eu pinto aqui no canal vocês sabem que eu deixo lá no meu grupo do facebook e também no meu grupo do instagram então vocês vão lá que vai estar lá para vocês tá bom e aí nós vamos começar a pintar essa menininha ai aqui esta daqui gente ela vocês podem estar fazendo aquela mini saia deixa eu tentar ver se eu encontro a minha saia dela aqui que eu usei na bailarina ó essa da bailarina não eu usei essa essa saia aqui gente é para para aquela menininha de perninha né vocês podem também tá colocando saia de crochê claro aumenta dos lados aqui tá bom e vocês podem também tá colocando uma saia de crochê mas eu não quero essa aqui de crochê tá essa eu não quero com crochê essa eu quero ela pintada inteira assim fazer aquele jardinzinho aqui no pezinho dela enfim deixa ela linda maravilhosa provavelmente ela vai ser também uma pronta entrega porque essas menininhas aqui elas essa ratinha linda aqui a mini ela vende muito né então é e eu tenho mais outros dois modelos tá bom que eu vou pintar aqui também mas vai ser surpresa depois eu mostro para vocês uma vai ser também ela ela essa daqui ela tá segurando bolinho e a outra ela está segurando uma xícara e a outra que eu tirei o modelo tudo do pinterest gente não é nada adaptação minha claro né é tudo do pinterest e a outra que eu vou pintar ela já está com rostinho para cá com as mãozinhas levantada e aqui vocês vão poder colocar colocar uma saia que eu vou estar também elaborando a saia ou saia que eu já ensinei aqui no canal e vocês podem estar fazendo para colocar na mini tá então nós vamos pintar um desenho diferente porque não né a gente merece também o povo aqui do canal merece pintar coisas diferentes também além das bonequinhas né e claro né gente que as bonequinhas são meu carro-chefe e eu vou estar sempre postando as bonequinhas aqui inclusive eu tenho um monte de boneca nova aí para pintar para vocês mas eu quis pintar essa bonitona aqui e eu vou pintar lá para vocês aqui então tá bom tá cheio de canal aí também pintando mini né tem bastante gente pintando porque não dona Cristina aqui também não fazer para vocês tá bom então vamos lá vamos nos preparar com as tintas vou pegar o material aqui e eu já vou pronto gente então nós iremos começar aqui pintando a nossa ratinha querida vou pegar meu pincel eu vou usar gente aqui o salmão bebê na pele dela mas depois para fazer o sombreado eu vou fazer uma misturinha tá bom e a hora que eu for para fazer o sombreado eu falo para você qual é esta misturinha deixa eu colocar meu suporte para cá então a pele dela gente aqui sim eu vou tomar um cuidado para não pintar os olhinhos dela aqui tá bom eu vou dar uma boa nem uma área dela sem ser a pele dela porque porque a área maior quando é das bonequinhas eu ainda né passo por cima tinta não que eu não possa passar aqui mas da mini eu não vou passar a minha tábua já está precisando de cola e ela tá precisando de cola e ela tá dançando minha tábua já está acompanhando de prato dançando precisa dar uma boa limpadinha né e passar a cola gente é eu vou passar aqui para gente rápido né porque vocês sabem né é um vídeo que vai demorar um pouquinho esse vídeo aqui provavelmente vai demorar um pouquinho então que que eu vou fazer aqui ó eu vou estar pintando a pele dela com o salmão bebê e eu já volto as mãozinhas dela em branco tá bom e eu vou pintando aqui ó e eu já volto com vocês com a pele dela já pintadinha tá para a gente fazer o sombreado vão pintando aí também e pronto gente agora vou misturar eu vou fazer fazer uma misturinha aqui do caramelo com o pêssego tá bom eu vou fazer uma mistura com essas duas cores aqui para a gente estar fazendo o sombreado tá bom eu fiz aqui ó a misturinha vamos ver se ela vai dar se não faço mais né na minha bandejinha eu fiz essa misturinha aqui para mim fazer o sombreadinho aqui tá a nossa mini tá bom eu vou dar uma lavada nesse pincel para estar fazendo aí o sombreadinho tá então vamos lá eu acho que eu vou pegar um outro pincel aqui peraí gente pegar um menorzinho aqui porque esse aqui tá muito grande bom eu vou vir aqui na minha bandeja então misturei o caramelo com pêssego e eu fiz mais esta cor aqui com uma cor uma tonalidade mais clarinha do caramelo e aí eu venho aqui sombriando que se você jogar o caramelo aqui ele vai ficar muito forte né você pode estar usando aqui se você não tiver o salmão bebê você pode estar usando o amarelo e aí você vem sombriando e aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E agora, gente, eu vou pegar o branco, deixa eu pegar meu paninho aqui, dar uma limpadinha nesse pincel, eu vou pegar o branco e eu vou dar apenas uma iluminadinha aqui, ó. Vou dar uma iluminada aqui, tá? Ó. Você vai colocando o branco de leve, bem pouquinho, tá bom? E você vai dando uma iluminadinha aqui no rostinho dela, ó. Pra não ficar uma cor, assim, muito... Só o salmão. Ok, gente? Bom, eu vou deixar as partes que é em preto por último, tá? Agora, deixa eu ver qual parte que nós iremos pintar aí. Nós vamos pintar, agora, o laço dela, tá? O laço dela. Deixa eu pegar aqui o meu vermelho. Vermelho mesmo? A gente poderia modificar, né? Pintar de rosa também ia ficar muito lindo, né? Mas, mas, eu quero ela em vermelhinha. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver onde que tá o meu vermelho. O vinho, né? Aliás, o vinho. Tá uma bagunça aqui em cima da minha mesa, gente. Vocês não têm ideia da bagunça que tá isso aqui. Pronto. Eu vou pegar o vinho. Eu vou pegar o vermelho fogo, tá? Vou pegar o branco e o cinza lunar. Porque eu vou trabalhar primeiro com o branco, cinza lunar e depois com o colorido. Ok, gente? Então, aqui, gente, olha. Eu vou pintar primeiro as bolinhas de branco, tá? Onde são as bolinhas dela. Eu vou trabalhar com o branco. Porque depois, a hora que eu vim colocando o vermelho aqui, Gente, deixa eu colocar mais pra cima, assim, olha. Porque depois, quando eu for passar o vermelho aqui, gente, Aí, a hora que eu for passar o branco, Eu não vou sujar de vermelho dentro do branco. Eliminem aí o barulho, por favor. Tá bom? Então, eu vou trabalhar primeiro. Deixa eu dar uma puxadinha no meu pano aqui. Olha como tá sem cola. Que saco. Então, eu vou pintar todas as minhas bolotinhas da fitinha dela aqui. Vamos lá. E aí Se inscreva. 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 E vai esfumaçando. Se inscreva. 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 Jaca. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, o vinho, gente, aqui, ó. Eu vou estar fazendo também o contorno em volta aqui, ó, das bolotas, tá? Depois eu mostro como ela está ficando. Provavelmente, gente, esse vídeo vai ser gravado em duas partes, tá? Ou três partes, porque mesmo o Lucas editando, pra mim, é um vídeo grande, né? É uma pintura grande. Então, provavelmente vai ser em duas ou três partes, ok? Não tem como eu deixar um vídeo aí de mais de uma hora pra vocês, não, tá? É muita coisa, vocês não assistem. Não adianta porque vocês não assistem. Então, é melhor fazer um vídeo menor, né? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. terminei aí por enquanto ela está ficando assim olha não vai ficar esse laço chapadão ok porque porque em volta ali no vermelho escuro eu vou estar também trabalhando com o branco eu vou fazer aí uma iluminação tava dar uma iluminada então eu vou pegar um outro pincel meu menorzinho bem pequenininho para poder estar fazendo essa iluminada aqui entre o desenho então eu coloquei o vinho coloquei o vermelho aliás depois eu coloquei o vinho e eu vou vindo aqui olha dando uma clareada tá e 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 Pronto, gente, porque depois tudo vai ser contornado, tá? A gente vai vir com o pincel filete e vai contornando tudo, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Essa parte do rosto dela aqui, eu vou pintar o rostinho, vou terminar aqui o rostinho dela, pra depois começar a pintar aqui as orelhinhas dela aqui, o restante do rostinho dela, tá? Então, eu vou pegar o branco. Os pincéis que eu uso, gente, é da Condor, tá? Da referência 421, eu uso do número 0 até o 12, tá bom? Não adianta todos os vídeos eu ficar falando, porque eu já falei, tá? Sobre os pincéis que eu uso. Então, aqui eu vou usar o branco. Então, eu vou pegar o branco. Vou usar agora o cinza lunar, tá? Música... 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 De fazer aí, na bochechinha dela ali, eu vou colocar uma corzinha, tá? Não vou deixar ela assim, pálida, não. Vou colocar uma corzinha aqui, ó, com rosa chá, tá bom? Bem pouquinho aqui, ó, aqui, ó, aqui, tá? Vou colocar um, um coradinho aqui, ó, tá vendo? Como ela fica diferente, né? Olha, gente, aqui, aonde é a linguinha dela, eu vou usar o rosê, o rosa antigo e o vinho, pra fazer a profundidade aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá, ó, eu vou usar o rosê. Esse rosê também fica muito bonito pintar a roupa dela, hein? Acho que ela ficaria linda de qualquer cor, né? Qualquer cor que a gente colocar nela, ela vai ficar muito linda. Fazer dessa tonalidade de rosê, que eu gosto muito com o rosa antigo, e as bolotinhas de amarelinho, amarelinho creme, marfim, fica muito bonita, né? Aí, vai da sua criatividade, né? Agora, eu vou usar o rosa antigo, tá? Por isso que se vocês não tiver as cores que eu estou usando aqui, não vai deixar de pintar, né? Vocês usem as cores que vocês têm aí, na casa de vocês. Ok, gente, ó. Eu vou estar usando o vinho, tá bom? Pode usar o preto também. Mas aqui, eu acho que o preto vai ficar muito pesado, muito escuro, né? Mas aí, você usa a cor que você quiser. Bom, agora eu vou partir aqui para os olhinhos dela, tá? Não sei se vai dar tempo de gravar mais, porque já estamos caminhando para um minuto. Apesar do Lucas ir editar, né? Depois, só que o meu tempo no celular não é muito não, gente. Mesmo que eu não tenha muita coisa aí no celular, né? Porque eu vou salvando e é complicado, né? O espaço não é muito lá grande coisa, né? Mas, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha, o que eu vou fazer aqui, ó Eu só vou preencher o nariz dela de preto Aqui onde as orelhinhas dela de preto, tá bom? Aqui, aqui, ó, aqui E eu já volto, tá bom? Pra gente poder dar continuidade Vou fazer umas luzes aqui na cabeça dela Porque senão o vídeo já está aí com uma hora e três minutos Mesmo o Lucas editando vai ficar muito grande Então eu vou pintar aqui pra... Ou então eu vou terminar somente aqui o narizinho dela Isso mesmo Eu vou terminar aqui, ó, gente O narizinho dela E aí eu volto num outro vídeo Pra gente terminar Terminar não, dar continuidade, né? Porque aí eu já não sei Se eu vou conseguir terminar Tá bom, gente? Ó, o narizinho dela aqui tá pintadinho E eu venho com o branquinho Depois, assim que a tinta secar A gente pode dar mais uma iluminada aqui Ok? Depois eu venho dar mais uma iluminada Nesse lacinho aí Ele não vai ficar só assim, não Eu vou dar mais uma iluminadinha nele aí E o narizinho da nossa Mini Eu espero, gente, que vocês estejam gostando até aqui, né? Depois vocês me falem aí, tá bom? Então é isso, ó Se inscreve no canal Deixe o seu joinha E compartilha pra chegar pra outras pessoas também Estarem vindo aqui aprender com a gente, tá? E no próximo vídeo Nós daremos continuidade Ok, gente? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau